E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tay, trazendo o sétimo episódio do Minecraft Guerra. A gente tô com o JV, que também tá gravando pra ele. E aí, JV? Olá, Roblox, beleza? Não, tá de sacanagem, né? Que tu tá chamando a galera disso. Não, desculpa aí, foi mal, foi mal, desculpa. Bom, então, JV fala pro pessoal, se você lembrar, o que a gente vai fazer nesse episódio. Nesse episódio, iremos fazer uma query, conhecida como... Query. Conhecida como o quê? É uma pedreira em português, já tá traduzida no mod. Pessoal, eu vou mudar aqui a renda de distância aqui, pra aumentar o FPS pra vocês, porque vocês sabem que o meu PC é lixoso, bugado e tal, 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 tal. Quem quiser patrocinar aí... Quem quiser patrocinar, tá, é só falar comigo no Twitter. Contato, arroba. Mas então, vamos mostrar pro pessoal, JV, vamos pro vulcão. Sim. Não vamos perder tempo, porque esse vai ser um episódio grande, a gente vai ter que fazer muita coisa. Muita gente ficou pedindo aí o vulcão, então tá aqui, nossos máquinas no vulcão. É. Pra não dizer que a gente fez no criativo, se os postos aqui falam que a gente fez no criativo. É. Então, bom, começando a partir daqui, da base do vulcão. Aqui é uma mina abandonada, onde a gente pode pegar bastante minérios. E esse aqui é o lugar escondido, onde a gente crafta nossas coisas e tudo mais, que eles não sabem onde é que é, e por isso que a gente não vai mostrar, né? Quer dizer, a gente tá mostrando aqui pra vocês, mas a gente não mostra pra eles lá, e a guerra vai acontecer lá naquela base, porque não vai acontecer por aqui, porque eles não sabem onde é que fica esse nosso vulcão, que até então é a nossa base secreta. Cadê tu, já? E a gente era pra tirar do resminimap e a gente não tirou. É, mas paciência, né? Então vamos lá, eu vou apresentar pra vocês aqui. E nesse episódio, sim, a gente vai construir a Carla, a gente vai fazer um sistema de Advanced Solar Panel, o Ultimate mesmo, o último de todos, porque a gente já tem um sistema que já é evoluído, mas a gente quer o Ultimate pra gente poder fazer, finalmente então, a Quantum. Quantum. A gente tá conseguindo fazer algumas coisas de Quantum já. Mostrei, até aí, eu fiz aqui um Recycle, mas eu não gravei, porque eu não gravei mesmo. É, mas a gente não gravou pra manter sigilo, porque a gente sabe que o pessoal vai nos vídeos dos outros e... Oh, vocês tão fazendo isso, vocês tão fazendo aquilo. Pode fazer um Emerald aqui. Mais um... Beleza, então. É o seguinte, pessoal, deixa eu primeiro de tudo explicar pra vocês como é que funciona. É, a gente fez quanto? Inclusive na live do Resende, a gente conseguiu fazer um peitoral, uma armadura. É, um... Quer dizer, um peitoral e um capacete, foi o que a gente conseguiu fazer. São pra mim, porque... Pra o JV. E o que acontece? Aqui, a gente já tem todo o material necessário e todas as ferramentas necessárias pra gente construir uma armadura inteira de nano. Que é, que, por exemplo, aqui ó, o Recycler. E o Mass Fabricator. O que a gente tem no momento é um sistema de solar panel do básico. Ó. E por isso, o Mass Fabricator demora muito com o... O solar panel do básico. E a gente demorou muito pra conseguir essa quantidade de U-Matter. Basicamente foi uma semana que a gente demorou. E o JV comeu carne podre. Opa, delícia. Deixa eu comer aqui também. Mas bom, então a gente vai meter a mão na massa agora, que a gente vai precisar construir muita coisa. E de cara a gente vai fazer uma carry. Uma pedreira. E pra quem viu no meu vídeo como fazer diamante, né? GG. Beijos. GG, JV, né? Então, vamos lá. Porque a Crawl precisa fazer muito de diamante. Tem um peitoral de nano aqui. Tem um outro peitoral de nano. Deixa eu colocar aqui. Fica o que eu trouxe de lá. Mas beleza. Pedreira. Pedreira. A gente vai começar com o resto onde a gente tem engrenagem de ferro. Primeiro eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer... Eu vou fazer 14. Faz o quê? Eu faço a picareta? Eu vou fazer todas as engren... É, faz a picareta de diamante. Isso aí ajudou. GG, JV. Se não fosse por mim, não tinha, tá? Não tinha, Carla. Outra vez, deixa eu mostrar pra ela de mim. Vai, vai, vai. Mostra aí. Vem aqui. Olha, olha. Passou ela em suas mãos. Calma aí, JV. Eu cliquei aqui e ela não sai. Ah, sim! Que a gente pode usar pra construir o diamante e as putaria muito louca lá, né? Agora devolve isso, não. Ah, tem diamante no baú lá. Não, aqui tem. Não, ali também tem. Pega ela lá. Calma, cara. Não se exalte. Não se exalte. Que eu estou fazendo aqui 14 engrenagens pra gente poder construir a nossa camera. E como vocês viram, a gente já tem muita coisa, pessoal. Então, não adianta você chorar aí, dizendo... Ah, tá aí o Serraio Criativo. Porque é como eu e o JV, a gente estupra falar. Não, não é assim, não é. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá no Criativo. Tá no Criativo, tá aí. Você é filho que você tá usando que você tá no Criativo. Você é o filho da puta, sua mãe é uma vaca. Beleza, mas a gente tem quanto e vocês nem sabem fazer. Vocês os haters, né? Só pra deixar claro. Beleza. Eu fiz aqui engrenagem suficiente. A gente tem o Mess Fabricator aqui no baú. Mess Fabricator. E eu não vou dar muito detalhe de como construir isso, porque já tá muito repetitivo. Então eu vou construindo e o JV vai conversando com vocês, sendo uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa, vamos lá. Tá aí fazendo as engrenagens do trabalho lá com uma vadia escrava. E eu vou aqui no... Tá de sacanagem, irmão. E eu vou fazer... Opa, escorregou. O seu está de sacanagem, JV, é apenas impressor. Quem que tá falando aí? Tem alguém de fundo falando. Parece um miado. É um miado, é um gato? Não, não. É uma vaca, vixi. Tá de sacanagem. Eu só queria, na humildade, só queria um pouquinho de comida, porque hoje em dia tá foda, né? Fome zero. E o server tá cheio de gente, dá um lag básico. Dá um laginho básico, mas as coisas acontecem como devem acontecer, porque os thing happen. Esse Carlos aqui é o macho de Thaís, só pra usar aqui, que escreve aqui no baú. Isso, admirador secreto. Admirador secreto diz o nome, meu. VQBR. Não, ele é gênio. Carlinhos é... XHIV. Genius. Genius, genius, man. Genius. É um pessoal, é uma pontuação aqui também. Fica bonitinho. Bonitinho. Ah, eu tô colocando as coisas tudo no baú da Project Table. Nossa, meu FPS tá um lixo, mano. Deixa eu tirar tudo de Render Distance aqui pra melhorar as paradas. Ops, ops. Ah, até melhorou tudo. Tem outra aqui também, alguns. Aqui eu acho que eu tô meio... Ah, eu tô no short. Ah, eu tô no short. Eu tô no mínimo, no mínimo, tá ligado. Ah, não, não dá tanto assim, não. Não dá nem pra ver agora. Ah, de ouro. Cadê barra de ouro? Dá pra ver que o time lá está muito bem. Estão se matando. Se dois. Às vezes conseguem matar a gente, assim, dar um hit, assim. Because we are strong, entendeu? E a gente não pode fazer só quanto. Tem outra armadura bem OP também, bem fácil. Só que ainda não acontece o episódio agora, porque... Tá ligado, né? E a gente não pode estar falando muita coisa também, né, JV? Os Paranauê e Paranauá. Os Paranauê a gente não pode estar contando pra geral. Because we are so strong, because I am J. Santana. Because I am a bitch. Peraí. Ó, encontrei. Eu achei um pé de cabra que tá indo no dungeon aqui. Vixe. Eita, eu preciso fazer mais duas de ferro. De ferro não, de gold. Eu vou pegar mais madeira aqui pra fazer uma sopa. Porque eu tô com fome, não tem nada aqui. Ai, meu Deus. Acabou o gold aqui na minha mão. Opa. O baú tem muita coisa, esse baú aqui. E a gente precisa fazer urgente essa... Essa... Essa query. Porque a gente já tá ficando sem minério. E a gente precisa de muito minério, lixo, inclusive pra fazer o scrap lá. Scrap pra fazer o... As putaria atômica. Ó, toma de sopa, que da hora, véi. Preciso fazer mais dois de ferro. Sim. Opa, o outro... Vixe, os caras tão se matando. Tão com medo. Tô usando. É, aqui, ó. Esse aqui era... Esse pump, a gente fez um pump aqui, que é o que ajudou a gente. Esse pump aqui, a gente tá em cima de um vulcão. Não sei se dá pra olhar, que passou uma moto aqui agora. É, a gente tá em cima de um vulcão. Aí esse pump, o lugar lá do vulcão, transferia pra cá, pra gente geotermal. A gente geotermal. E transferiu pra uma fabricante. A gente fazia o airmare, só que o vulcão acabou de ser sugado. A gente consegue fazer essa quantidade de airmare, 27. E esse airmare dá pra fazer iridium ore. Deixa eu fazer um iridium ore pra mostrar aqui pra vocês. Bom, qualquer coisa, se vocês quiserem ver o complemento disso aí, é só assistir o vídeo JV. É, né? Que o canal dele está na descrição. Então, eu tô continuando fazendo aqui, enquanto o JV também dá explicações dele aí. É bom que o vídeo fica mais dinâmico, bonito, cheiroso. Ó, iridium ore. Tá aí. Pronto, o iridium ore. Ui, chora, né? Incrível. Pronto, já fui apicareto já. Tá demorando muito aí. Ah, eu não acredito que o redstone não tá... Ainda bem... Que essa Project Table ajuda muito o cara nas construções. Só que aqui, a gente pode acelerar o processo do Mess Fabricate usando solar panels melhores. Eu preciso de motor a vapor, pistão, ferro. Estou sem ferro. Nossa, meu FPS tá em 15, velho. GG. Caralho, cadê o ferro, JV? Acabou o ferro aqui. Acabou o ferro. Tá, tem o refiner de iron aqui. Um ferro aí. Onde? Um só! Vou pegar lá. Beleza, eu tenho que fazer pistão. E é... Engrenagem de pedra eu tenho 5. Ferro apareça nesse baú. 61 pack, quase um pack de ferro tem aqui. Ah, então tá... Só que pá, né? Tá ligado? Por overize, multiplicar por 2. Tá, deixa eu ir aí também. Parece que a Project Table dá um lag, vixi. Estranho. Pronto, tô fazendo um pulverize aqui, tô no pulverize. Toda vez que eu saio do baú dá um lag, eu não entendo isso. Pronto. Pulverize ferro, os mitos, que merda é essa? Só os loucos, sabe? Aqui, ó. Tem 4. Ele tá muito clicando, meu Deus, como é lindo esse jogo. Beleza. Cadê o nosso eletric fornece? Não, aqui é o macerator. Não tem eletric fornece aqui, não. Ah, não acredito. Perdeu o lag. Pior que não tem nada aqui mesmo, não. Tá mal organizado. Eita, eu tenho que ligar isso aqui. Meu Deus, liga, liga, liga. Bota, bota madeira, não. Eita, é madeira. Cavão? Bota cavão aqui dentro. Aqui, aqui, ó. Eu tenho cavão aqui. Bota aqui, bota alguns. Então, vamos lá. Aqui, eu não preciso disso. Tô fazendo ferro aqui. Tu coloca aqui no... Ah, tu já colocou. Beleza. Então, a gente tá terminando de construir a pedreira. E daí a gente constrói o Ultimate Solar Panel. Se não der o quanto, a gente constrói no próximo episódio. Sem falta, mas eu vou tentar trazer esses episódios longos pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso... Será que é bom dar um corte agora, Jotavi? Voltar? Não, não é escuta. Não, não é um bocadinho. Não, né? E aí, Jotavi? Vou salvar um pouquinho. Que vale o que importa? Sim. Tá aí. E droga, que tá fazendo aí? Eu tô querendo fazer uma ligação, beleza. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse cano aqui e ligar até a fornalha. Será que vai? Não, porque você vai ter que colocar outro motor. E a gente não pode gastar com o motor, porque eu já estou tentando fazer motor. Outra vestida de calça. Aqui, ó. O que foi? Aqui o motor avapor aqui, ó. Cadê o urso de calcinha? Urso de calcinha. Foda. Urso de calcinha. Aqui, ó. Tem outro motor avapor que a gente não tá usando. Ah, o do pump. Ah, pumpzinho. Sai, sai. Sai, fera. Quando você tem sexism em pump. Beleza. Não sei por que eu não pensei isso antes. Deixa aí os ferros processando. Deixa eu voltar pra fazer a... Putaria louca aqui, tá? Deixa eu ver se consigo fazer a ligação aqui. Outro avapor. A gente pode também fazer um upgrade pra outro motor que seja muito mais ágil do que avapor. Só que eu não vou fazer isso nesse episódio, porque tá muito chato de fazer. E também tô sem paciência de dar um upgrade, mas pelo menos a Carla a gente vai ter e já vai colocar ela pra trabalhar nos minérios. É, deixa eu ver aqui, ligação. Aqui. Nossa, eu tô com muito lag, pô. Muito lag. Eu não sei o que é isso. É, falta alavanca aqui. E eu tô com minha memória muito, muito lixo, tá ligado. Inclusive, cadê o redstone nessa bosta? Deixa já um pack na minha bolsa aqui. Pack? Pedra eu não tenho. Pedra, 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 pedra. Cadê a pedra dessa bosta, velho? Tem pedra aí, já tá vendo com você? Pedregulho? Pedregulho, tem. Acho que dá pra fazer com pedra. Eu acho que dá pra fazer com pedra, calma aí. Tubo, é? Não, calma aí, calma aí. Não, não dá, tem que ser com pedregulho mesmo. Não, não é tubo não. Eu já tenho aqui tubo de transporte de pedra. Eu quero pedregulho mesmo. Acho que tem. Calma, tem aqui, tem aqui. E o baú também, demora anos pra abrir, meu Deus do céu. Beleza, já peguei, já peguei, já peguei. Vou voltar pra lá. Beleza. Vamos lá. Vou pegar um vidro aqui. Vou pegar aqui, botar aqui no meio. Beleza, pistão feito. Beleza. Beleza, pedregulho. Só que eu vou precisar de mais de um, então vou fazer mais. Vou fazer três por precaução. Você está de sacanagem, meu fera. O are you de sacanagem? Beleza, temos três pistões aqui. Funcionou? Meu Deus, eu jogo demais esse jogo. Meu Deus, tem vidro aí, né, no lixão? Lixão de cristal. Pense no lixão de rico. Nosso baú de lixo é de cristal. É lindo. Deixa eu ver aqui. Vidro. Cadê a areia, velho? Meu Deus, estava tudo separado. Vou chorar, já está vendo. Cadê? Eu vou ali embaixo pegar um pouquinho de areia. Eu vou com você. Não, não chamei não, desculpa. Pode ficar aí nessa merda. Eu vou quando eu quiser. Vê a ligação lá que eu fiz de ferro. Onde? Onde fornalha na fornalha. Beleza, estou vendo agora. Tão gênio, tão gênio, que para a fornalha não vai. Deixa eu parar esse sistema aqui. Acho que não. Ai, meu Deus, quebrei indevido. Quebrei além do que deveria ter quebrado. Isso, vai, vai. Cadê a porra do bloco? Aqui. É porque esse advance de... É muito rápido, tá ligado? Às vezes nem dá tempo. Eu acho que tem que fazer outro canto de... Eu acho que é um tubo de madeira. Vê aí se é para ligar num... Tem que ser um tubo de madeira. Não, JTV. O que acontece é que nada vai entrar aqui na fornalha. Tem que ser numa electric furnace. Mas vê aí se na fornalha precisa de um... Se é um tubo de madeira ou o último tubo. É o primeiro a ser conectado. Mas o outro também não. Mas é na electric furnace. Não vai entrar nada nessa normal, não. Eu nem trouxe minha rapper pra lutar. Ah, e um creeper. Eu tenho uma espada de nano. Eu não entendo. Eu deixei tudo na outra casa. Como o pessoal do vídeo pode ver... Eu vou morrer. Se eu dou com muita gente da lag. Tem uma aranha, um creeper, um zumbi. Tudo atrás de mim. JTV me salva. Mata geral, mata geral. Ai, ai. Calma. Tem aqui, tem aqui. E o baú também demora anos pra abrir. Meu Deus do céu. Beleza. Já peguei, já peguei, já peguei. Vou voltar pra lá. Beleza. Vamos lá. Vou pegar um vidro aqui. Vou pegar aqui. Vou botar aqui no meio. Beleza, pistão feito. Beleza. Beleza, pedra e agulha. Só que eu vou precisar mais de um, então vou fazer mais. Vou fazer três por precaução. Você está de sacanagem, meu fera. What are you? Vamos de sacanejo. Beleza, temos três pistões aqui. Funcionou. Meu Deus, eu jogo demais esse jogo. Vidro. Meu Deus, tem vidro aí no lixão. Lixão de cristal. Pense no lixão de rico. Nosso baú de lixo é de cristal. É lindo. Deixa eu ver aqui. Um vidro. Cadê a areia, velho? Meu Deus, estava tudo separado. Vou chorar, já estava aí. Cadê ele? Eu vou ali embaixo pegar um pouquinho de areia. Eu vou com você. Não, não chamei não. Desculpa. Pode ficar aí nessa merda. Eu vou quando eu quiser. Vem ver a ligação lá que eu fiz de ferro. Onde? Onde fornalha na fornalha. Beleza, estou vendo agora. Tão gênio, tão gênio, que para a fornalha não vai. Deixa eu parar esse sistema aqui. Eu acho que não. Ai, meu Deus, quebrei indevido. Quebrei além do que deveria ter quebrado. Isso, vai, vai. Cadê a porra do bloco? Aqui. É porque esse advance de... É muito rápido, tá ligado? Às vezes nem dá tempo. Ó. Eu acho que tem que fazer outro canto de... Eu acho que é um tubo de madeira. Vê aí se é para ligar num... Tem que ser um tubo de madeira. Não, já tu viu. O que acontece é que nada vai entrar aqui na fornalha. Tem que ser numa electric furnace. Mas vê aí se na fornalha precisa de um... Se é um tubo de madeira ou o último tubo. É o primeiro a ser conectado. Mas um também não. Mas é na electric furnace. Não vai entrar nada nessa normal, não. Eu nem trouxe minha wrapper para lutar. Ah, e um Creeper. Eu tenho espada de nano. Não, não tô entendendo. Eu deixei tudo na outra casa. E como o pessoal do vídeo pode ver... Ah, meu, tô com lag. Se eu tô com muita gente, dá lag. Tem uma aranha, um Creeper, um Zumbi. Tudo atrás de mim. JTV me salva. Eu tô indo, vai. Mata geral, mata geral. Ai, ai. Um hit em um, um hit em dois. Eu tô com lag. Tu já pegou areia? Já. Quantas? Vinte. Então vamos subir de volta. Aqui, ó. Subida triunfal para a casa dos cookies. Dos biscoitos. Dos biscoitos. Essa piada é muito praça. O JTV merece 50 bilhões de reais em prêmios feitos em barra de ouro. Vamos lá, agora só vai ir a Sense Creed. Nossa. Nossa, outra piada muito hashtag praça. Credo, tá, tá. Se eu contar que eu tenho uma piada. Jogaria aqui pra mim. Não. Dez reais. Eu não peguei nenhuma. Obrigado. Você foi destruído meus canos de pedra? Sim, porque não funciona, filho. Você não tem nenhuma sessão do que você fez. Tá bom, Joel Santana. Eu não peguei. Boguei. Ah, desboguei. Desboguei ou não? Se você colocar um polvo de madeira aqui, eu acho que vai. Eu acho que não vai não. Mas depois tenta. Depois tenta. Não agora. Deixa eu pegar o vidro aqui. Eu só preciso de três e depois eu deixo o resto processando aí pra gente colocar no baú. Eu vou colocar o poder. Fornalha elétrica. Peraí. Deixa eu lembrar o nome. Hum. Alguém tá morrendo pra fossil fuel. Hum. Alguém tá morrendo pra fossil fuel. Esse povo tá querendo manjar muito das tecnologias. Eu não gosto disso não. Que meu time é uma tecnologia aqui, viu? Hum. Eu até escrevi errado. Tá certinho. Preciso lembrar que toda vez eu esqueço do craft. Eu sou uma bosta mesmo. Tem alguém que dá indo aí por um fossil fuel. JV, faz mais uma engrenagem de pedra aí pra mim, por favor. Engrenagem de pedra? Hum. Vamos lá. Galera, vamos fazer agora a minha engrenagem de pedra. Pegar a receita. E dropa... Não, não precisa. Meu headset tá com problema porque do nada ele para de gravar o áudio, sei lá. Aí eu não posso ficar mexendo muito nele. Nisso, eu tô com as pernas cruzadas aqui. Se eu tô com medo de mexer e me apresentar dormindo. Tá de sacanagem, né? Mas já tá dormindo, filha. Tá dormindo. Pera aí. Fazer aqui engrenagem, engrenagem. Coloca aí e pega... É, pra fazer os três pistões logo. Ah, gato. Eu tô com um laguinho meio safado. São quantos nominados tu quer? Eu sei que fez. Só mais um. Pronto, filha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguém falando comigo no Skype. Eu acho que eu vou ver se eu consigo um TS. Se vocês souberem algum TS aí bom pra gravar, vocês me falem. TS que é TS. Team Speaker? Team Speaker, melhor. Beleza, temos oito aqui. A gente fez até demais. Mas beleza. É um bug do Canvas Bag que tá duplicando os itens. E o pessoal já sabe disso porque eu expliquei na live stream. Mas, beleza. Temos os motores. Temos as alavancas aqui. Temos cavão. Temos tudo. Temos a pedreira. Tá tudo pronto. Temos a marcação lá embaixo. Então vamos fazer, JP. Vamos lá. Falta picareta, JP. Eu já tenho também aqui Iron Shast e já tenho o tubo de transporte. Beleza. Vamos lá. Eu tenho o Advanced Diamond Driffer. Tem um tubo aí. Tem um tubo de madeira. Tenho, 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 tenho. Eita, eu não sei se eu tenho tubo de madeira. Não tenho, mas tu tem, né? Eu pego o Madre aqui embaixo. Tem vidro aí, né? Tem. A Carla vai entrar. Carla ou o Raniel aí no fundo? Chapo. Eita, pô. Coisa bonita. Não vai começar ainda, né? Eu vou esperar o JV aqui. Pera aí. Ai, meu Deus. Isso é muito rápido. Eu vou ter que abandonar isso aqui. Nunca vou me acostumar. Isso é isso, isso é isso. Oi. Vou pegar a madeira. E abaixa um pouquinho a sensibilidade do seu make que está tendo uma voz de fundo aí. Sério? Sério. Pera aí. Então deixa eu dar uma pausinha aqui rápido. Eu corto aqui. Raniele! Tá saindo no vídeo, Raniele. O quê? O som de vocês. Eu não falei que ia gravar? Eu não falei que ia gravar. Não sei se. Vai, bora. Um, dois, três, e... Ah, então. Beleza. Eu já falei com a minha irmã ali, porque ela estava falando um pouquinho. E vocês devem ter ouvido ela falando. Vocês perderam a briga aqui. Foi meia hora do cacete. Ah, né? Mentira, 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 mentira. O JV está querendo me difamar. Isso é verdade. Hum... Eu estou com medo de gastar essa pegada diamante, senão tem que fazer outra. Tu só me deu um tubo de madeira. Porque foi o que tu pegou, né? Eu estou fazendo. Eu tenho que fazer outra aqui ainda. É, a gente fazia um aqui. Crafting Table. Crafting Table. Crafting Table. É... Tubo. Tá aí, eu quero um vidro. Um vidro. Um vidro. Um vidro. Um vidro. E está lá em cima. Está lá na fornalha, na sala principal. Porque eu só peguei três para poder finalizar a treta lá. Tá aí... Um com... Já a prova da game, meu filho. Será que a gente consegue fazer uma ligação até aqui em cima? Consegue, sim. Agora a gente não vai fazer isso só agora, né? É, a gente faz em off. É, pode ser também. A gente faz uma ligação, a gente pega tubo de... A gente tem muito diamante, né? A gente tem tubo de diamante também, ou tubo de ouro. É, tubo de ouro é mais rápido. É, tubo de diamante eu acho que não é bom fazer agora não, até porque a gente... Ah não, mas tem como fazer mais diamante. Durr. Toda vez eu esqueço disso, mas beleza, então. É, cala já está funcionando. Só para pegar, tá? É, vidro, vidro. Ah, está aqui não. Formalha principal. Funcionando agora, beleza. Formalha principal. Começou a frente. Já começou ela a trabalhar? É, meu Deus. É... Tubo de transporte de madeira, ok. Aqui. Aqui. Vou fazer bem provisório aqui, tá? Tá aí. Isso é pedregulho, né? Pode ir de pedra. De pedra. Sim, e ele vai sair normal? Tem que colocar um... Não, não precisa. Ele bombeia sozinho, porque isso é automático já da própria carry, entendeu? Ah, então é o build craft. Só precisa... Não, é porque é assim. É, precisa mais. Para bombear para outro baú, desse baú, a partir desse baú para outro baú, aí sim precisa de outro motor. Peraí, tá precisando de... De outra... De outro... De outro... De outro... De outro enguíne? Sim. Outro enguíne. Bota aqui embaixo. Então sai daí que eu faço. Peraí, calma. Fazer um... Deixa eu ver onde eu faço aqui. Peraí, peraí. Fera aí aqui embaixo, tem que fazer embaixo aqui, ó. Aqui, onde tá a tocha. Onde tá a tocha. Fui estira a tocha. Calma, calma, calma. Calma... Galera, se eu tiver com lag, não é o meu PC. É a porra do servidor. É, tá com os bugs de vez em quando, mas é isso aí, em breve, tudo será consertado. Vai lá, vai lá. Mas no meu caso, o bug é o lag mesmo. Vai, tá colando terra. Tá colando terra. Tá aí, tá aí. Vamos ver o primeiro bloco que cai. Tá aí, vai perder, vai perder. Tô vendo. Vai caí, vai caí, vai caí. Chaprou, chaprou. Eu tenho um tubo de transporte de ouro. Eita, cai. Para os sistemas. Caiu o quê? Ah, tu é foda também, né? Eita, eu botei o tubo errado. Tá aí, tá aí. Ajeita isso aqui, tá aí. Ai, me deu. Ai, meu Deus, J.V., tu é um gênio da lâmpada. Eu queria te dar um prêmio Nobel, juro. Juro, juro. Me deu, me deu. Tá aí, tá aí. Cadê o tubo de pedra? Vai, tudo pro seu inventário até eu consertar aqui. Eu parei já o sistema. Ai, meu Deus. Olha o tubo aqui, olha o tubo aqui. O tubo passou pela cara. Coloquei um tubo de... Nossa, apareceu o tubo, apareceu o tubo, apareceu o tubo. Eu coloquei um de... De ouro aqui pra acelerar a parada toda. Liga a carninha, liga a carninha. Calma, J.V., tu é muito apressado, meu Deus. Pô. Cês tão ouvindo um bug no áudio aí que eu não sei que porra é isso, mas beleza. Opa. Calma. Deixa eu ver o que foi aqui. Que é isso, hein, que Kelly tá latindo? Shhh, cala a boca, Kelly. Tô gravando, Kelly. Tá aqui, pariu, Kelly só grita na hora que eu vou gravar, é incrível. Shhh. Tira o ventilador daí, Hanelli, senão ela vai quebrar. Tá aí, tá ajudando o meu áudio, eu vou um assim, é? Vai, voltei. Pronto. Voltamos aqui. Calma aí, não, 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 vou voltar a gravar em um, dois... Vem, vai. Beleza. Então, então já tá funcionando os três e tá mais rápido o sistema. Ó, o tubo de ouro deveria tá acelerando a parada aqui, né? Ele acelera na parada. Tá acelerando, mas bem pouco. É porque é a parte dele. Eu vou colocar mais. Dando de power. Tum, 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 tum. Beleza, o que caiu aqui? Pega ali e já tá vendo o que caiu fora. Pronto, agora o sistema tá todo mais rápido. A gente vai ter que vir e ficar aqui coletando o bagulho o mais rápido possível. Ai, o que que eu fiz? Opa, André, mandei. Opa, roubei. Fugue eu. Vou te roubei. Nada, cara. Então, vamos lá fazer o sistema agora de energia, beleza? Deixa o bagulho funcionando aqui, tá. Pronto, então vocês viram, né? A Carla tá bonitinha. Vem, vamos subir e vamos fazer o Advanced Diamond Drill pra no próximo episódio. Eita. O Advanced Solar Painter pra no próximo episódio. A gente vai fazer o... Quantum. Quantum! Isso, meu, cara. Se não se preocupa. Ou talvez a gente faça outra armadura, né? Tá aí. Power Ranger. Não, mas não vai sair no vídeo, não. Que eu não vou mostrar. Ah, o Power Ranger. É, porque... É, você tem muito espertinho por aí, eu sei muito bem como é que funciona as... As paradas. Beleza, então vamos começar a fazer o Advanced Bagulhinho. A gente pode atacar eles agora. Não, não. Não, não vou fazer isso. Eu tô com uma preguiça mortal. Chega lá de cair um som no chão. Né, não. Deixa eu... Tá certinho aí, tá certinho. Pim, 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 pim. É, tá. Quase que eu esqueci o que a gente vai fazer. Então, Ultimate. Eita, a gente tem... Quase um... A gente tem um Peg Carbon Plate, pô. Dá pra fazer bastante... Tu já tem Carbon Plate aí, coisa boa. A gente tem um Peg. Locos de Lápis Lazuli. Tu tem Lápis Lazuli? Eu nem lembro quando eu peguei as coisas. Lápis Lazuli. Peraí, eu... Eita, eu acho que a gente não vai poder fazer nesse episódio. Por quê? Porque a gente não tem Lápis Lazuli. Eu tenho, eu peguei aqui agorinha. Certeza? Aqui, aqui. 24 Lápis Lazuli. Eu acho que não dá, 24. Deixa eu ver, a gente precisa só de 1. Ah, então precisa, tá bom. A gente só precisa de 9. 9, isso mesmo. 3, 6, 9. Coal Chunk. Compressed Coal Chunk. É o quê? Tu vai no que? Só lá a penha ou... Coal Ball. Pederneira, tu tem pederneira? É o Advanced, tá fazendo? Tu tem pederneira? Pederneira, deixa eu dar. É que tem no baú lá. Coal Chunk. Compressed Coal Chunk. Coal Ball. Ah, cara da pau. Este, 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 este. Tá de sacanagem, né? É, eu acho que não vai dar pra fazer nesse episódio, já tô vendo. O quê? A gente não tem pederneira o suficiente. É fácil, quando pega cascalho. Tem cascalho aí. Não. Mas tem lá embaixo. Próximo aqui. Vai lá, enquanto eu vou fazendo as paradas aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Com as pederneiras, né? Ó, vamos lá. Um Coal Chunk. Três, seis, sete, oito. Oito vezes. Oito, dezesseis, vinte e quatro. Traz trinta. Trinta? Trinta pederneiras. Caraca, eu tô descendo aqui. Opa. Obsidian a gente tem em casa, mas a gente pode fazer aqui também. Porque aqui tem lava. É, Suranium War, né? Iridium Plate, Suranium, Will Matter. Vamos lá, fazer as contas aqui. Seis? Ah, sim, cascalho, lembrei. Iridium Plate. Meu Deus, a gente precisa de muito Iridium War. Um, dois, três, quatro. Ai, fui pro errado, calma aí. Quatro pra cada um desse, então... Vai ser... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro vezes dezesseis. Pra fazer o quê? Quatro vezes dezesseis Iridium War. A gente não tem o Matter suficiente, JV. É, vai ficar pra outro episódio. Ah, não... É, não tem como. Se a gente for cortar pra gravar, não vai dar. Tempo. Talvez saia um Drops. É, talvez saia um Drops. A gente espera, então. A gente esperou tempo pra caralho. É, a gente pode fazer um Drops, então. Então, é, né, JV? Vamos deixar pro próximo episódio? Peraí, você não vai finalizar isso em mim, né? Não, tô esperando você, né? Peraí, tem pra casa. Vamos dar TP. Pode dar TP. Eu vou dar uma olhada lá na Carla pra ver o que a gente tem. E depois a gente tem que fazer um sistema, JV. Pra essas coisas da Carla subirem diretamente aqui pra... Pra laboratório. Peraí, na moral. Deixa eu subir e pegar uma espada pra apoderecer. Porque eu tô sem força nenhuma pra matar esses bichos. E tô terminando gastando energia com essas paradas. Peraí. A gente vai ter que ir urgente, urgente. Tipo... E já no próximo episódio, já dá pra trazer o Ultimate Hybrid Solar Pena, que toda vez eu esqueça o nome. E a Quantum Full. Beleza, galera? Deixa eu fazer uma espada pra mim. Tu tem a outra espada de nano aí, não, né? Tenho uma só. Me dá, hein. Mas tá carregada? Não, tá pela metade. Me joga. Deixa eu botar aqui na MF. Deixa eu pegar aí. Ai, nossa, eu achei que daria tempo de fazer tudo. Mas 30 minutos de episódio tá muito bom, né? A gente conseguiu montar um sisteminha de Carla aqui pro pessoal. Bom, é o seguinte, pessoal. Se a gente quisesse montar um negócio agora, se a gente quisesse montar as armaduras agora, dava pra gente montar porque a gente tem o Mera suficiente pra poder fazer o Zeridion Lore que dão pra apenas uma armadura. Só que o que a gente vai fazer é o seguinte. Vai esperar. pegar mais Iridium Ore, mas não já direto pra fazer o Quantum. A gente vai pegar o Iridium Ore porque a gente vai montar um sistema de energia mais eficiente pra gerar mais rápido Iridium Ore pra vocês. E daí a gente já traz tudo muito rápido no próximo episódio. Deixa eu ver o baú. Peraí, vou terminar aqui na Carla. Na pedeira. Hum, chaprou. Tem um pack. Peraí. Então é isso aí, né? Fica no F5. Fica no F5 comigo. Fica no F5 comigo. Sobe aqui comigo. Fica no F5 comigo. Ah, então calma. Ih, neguei. Sobe aqui. Falou, galera. Falou, galera. Fui. Até. Mais. Tá de sacanagem, né? Fala.